Bom dia, comentando agora um pouco sobre os jogos reduzidos, conforme a etapa de treinamento, conforme a periodização, conforme o ciclo dentro do nosso planejamento, a gente utiliza alguns recursos de jogos, então jogos com maior número de atletas, jogos com dimensões diferentes de campos, número menor, isso já foi comentado, então número de atletas, dimensão do campo, regras específicas, duração, então são esses fatores que vão diferenciar dentro de cada etapa do trabalho. A mensuração é feita, o tempo da atividade, a percepção do esforço objetivo do atleta, a frequência cardíaca monitorada através do sistema de telemetria durante os jogos reduzidos. Basicamente, nós temos utilizado esses recursos quanto à mensuração dos jogos reduzidos.